Oi amados, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais uma rotina de produção aqui no canal e hoje eu vou gravar para vocês várias receitas lucrativas, inclusive essa fatia com massa de chocolate, recheio de leite ninho e morangos inteiros no recheio. Me pediram muito essa receita e na rotina de produção de hoje eu vou mostrar detalhadamente. E eu vou começar fazendo a calda do pudim, estou derretendo o açúcar ali em fogo baixo e em seguida, assim com o açúcar derreter completamente, vou adicionar a água e deixar essa calda apurar um pouquinho, engrossar, até chegar ali no ponto correto para a calda de pudim. Quando eu estava trabalhando na padaria, mas meu esposo já comprava a calda pronta, só que eu não encontro ela aqui na minha cidade, então estou procurando com alguns fornecedores e também na internet, porque a calda pronta, né, facilita demais o nosso trabalho. E partindo agora para a massa do pudim, hoje eu vou fazer esse pudim à mão, aqui eu estou quebrando os ovos numa vasilha separada, né, para conferir se estão todos ok e colocando em um bom maior. Nas minhas outras rotinas de produção, eu tinha feito pudim no liquidificador, bati ali por 10 minutinhos, né, para evitar dar cheiro de ovo, só que ele não tinha ficado tão lisinho na parte de cima. Então, me falaram para bater ele à mão, para evitar de dar aquela espuma, né, porque daí ele ficaria mais lisinho. Então, aqui estou eu, nessa saga, na busca, né, do pudim perfeito e vou fazer os meus dois pudins à mão. Então, eu coloquei os ovos, o leite condensado e o creme de leite e vou misturar muito bem aqui com a ajuda de um fuê para a massa ficar bem misturadinha, todos os ingredientes bem homogêntos. E esse processo de misturar a massa do pudim à mão vai evitar aquela espuma e também algumas bolhas, né, de ar ali na massa do pudim e assim ele vai ficar bem lisinho. Por último, eu vou acrescentar o leite e também a essência de baunilha, que é opcional, torna misturar e aqui cria-se algumas bolinhas. Eu tento ali desfazer elas com o fuê, né, mas também eu vou passar essa massa do pudim pela peneira para também desfazer essas bolhas que criam assim que a gente coloca o leite. Então, com a massa do pudim pronta, eu vou despejar nesse copo para facilitar na hora de colocar dentro da forminha. Então, eu pego minha forminha com a caldinha já fria e peneiro essa massa do pudim dentro da forminha. Como vocês podem ver, não tem praticamente nada de espuma e bolhas, né, de ar na massa. Então, essa massa ela vai ficar bem lisinha. Só que tem um detalhe, não é só a gente deixar a massa lisinha e misturar muito bem e peneirar. Também a gente tem que se atentar à temperatura do forno, né, porque se for uma temperatura muito alta, o pudim ele vai ficar com furinhos. Aqui eu tô colocando um pouquinho de massa na outra forminha para os dois pudinhos ficarem com o mesmo peso. Daí eu vou tampar com papel alumínio e vou levar ao forno numa temperatura mais baixa, em banho-maria. E a água que eu estou usando no banho-maria também é uma água fria. Vi algumas dicas que, se você quiser um pudim com furinhos, daí você usa água quente. E também assa o pudim numa temperatura maior. Se você quer o pudim mais lisinho, assa ele em temperatura baixa e com água fria. Enquanto os meus pudim vão assando, eu já vou começar a fazer o recheio do nosso bolo maravilhoso de leite ninho com morangos inteiros ali no recheio. Então aqui eu vou fazer um brigadeiro de leite ninho cremoso que fica muito bom. Eu uso essa base para vários outros tipos de bolo e também sobremesas que eu faço no meu delivery. Só que aqui eu vou fazer ela dobrada, né, porque eu vou fazer um recheio mais alto e os morangos inteiros e ficar bem chamativo. Então as quantidades eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu coloquei duas caixinhas de leite condensado, a quantidade de leite ninho. Misturei muito bem para evitar de dar gruminhos, né, então tem um brigadeiro ali bem lisinho com brilho maravilhoso. Em seguida eu adicionei o creme de leite e agora no final eu coloco o chocolate branco. Lembrando que eu estou usando o chocolate nobre da marca Melk, que é um chocolate que eu já estou acostumada e eu acho ele excelente e ele tem um ótimo custo-benefício. E depois de cozinhar o brigadeiro por mais ou menos 15 minutinhos, ele chega nesse ponto aí, eu despejo em um refratário, cubro com o plástico em contato e deixo ele esfriando totalmente antes de usar. E aproveitando que eu já estou aqui mesmo fazendo os recheios, eu vou fazer o recheio do meu bombom de morango, que também a base é o meu brigadeiro de leite ninho, só que aqui eu vou fazer uma receita só. Então é o mesmo processo, misturo o leite condensado com o leite ninho, depois eu acrescento o creme de leite, misturo novamente e no final eu adiciono o chocolate branco. Só que nesse creme aqui de leite ninho, né, que eu uso para os meus bombons de morango, eu coloco mais creme de leite no final da receita pra ele ficar mais clarinho, mais branquinho, menos doce e também com brilho, uma cremosidade diferenciada, pra compor ali as minhas sobremesas no pote, né, porque tem que ser um recheio menos doce e mais cremoso. Partindo agora pra cobertura dos nossos bolinhos de cenoura, eu vou usar minha base do brigadeiro, que eu uso para os recheios também, e é muito parecido ali com o modo de preparo do brigadeiro de leite ninho. Então eu misturo o leite condensado com o chocolate em pó 50% cacau, se você não tiver ele, pode usar o 70% ou o cacau puro, eu também uso o cacau puro, só que daí você vai diminuir a quantidade de chocolate ou de cacau que você vai colocar na receita. Então aqui eu misturei muito bem, né, o leite condensado com o chocolate em pó, adicionei também o creme de leite e o chocolate meio amargo, também é chocolate nobre da marca Melk. Aqui eu cozinhei ele até chegar no ponto de brigadeiro pra recheio, adicionei uma caixinha de creme de leite no final, já com o fogo desligado, e misturo muito bem até ficar bem lisinho e homogêneo. E daí nós vamos despejar em um refratário, cobrir com o plástico em contato e deixar ele esfriando, o mesmo processo dos outros dois. Por fim eu vou fazer um ganache meio amargo, que vai só dois ingredientes, que é o chocolate nobre meio amargo e o creme de leite. Vou levar esses dois ingredientes ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, até o chocolate derreter totalmente e se misturar ali com o creme de leite. Quando tiver tudo bem lisinho e brilhante, o nosso ganache já está pronto, e daí é só deixar ele esfriando antes de usar. Enquanto eu estava fazendo os recheios, os pudins foram assando, e aqui já tinha se passado mais ou menos uma hora e meia, só que ele estava nesse ponto aqui, que é com essas ondinhas, então eu voltei mais 30 minutos pro forno, e daí ele chegou nesse ponto aqui, que é aquele ponto tipo gelatina. Você bate, ele dá uma tremidinha, mas não em ondas, tá? Então esse aqui era o ponto certo pra me tirar o pudim. E agora, gente, eu vou já montar o bolinho, porque a minha massa de chocolate já estava pronta, eu já ensinei essa massa de chocolate pra vocês aqui no canal, quando eu mostrei o bolo de Prestige. Então é uma massa maravilhosa, façam aí que ela fica perfeita. Tô fazendo aqui uma calda de leite condensado com água, só misturar os dois ingredientes, a mesma quantidade de um ingrediente do outro, um pra um, e daí molhar o seu bolo, a sua massa, pra ficar um bolo bem molhadinho e gostoso. Então partindo aqui pra montagem, eu pego a forma que eu asseio a minha massa, forro ela com plástico pra alimentos, sempre me perguntam sobre esse plástico, e eu compro uma bobina que vem várias, Gente, eu uso assim meses, porque como a gente usa bastante, eu já compro essa bobina, se vocês quiserem eu deixo pra vocês na descrição ou nos comentários o tamanho do plástico, tá bom? Então eu coloco a minha primeira camada de massa, rego bastante ali com a minha caldinha de água e leite condensado, e em seguida eu vou adicionar o meu recheio de leite ninho. Eu começo colocando a metade do recheio, como vocês podem ver ele está super cremoso, com um brilho maravilhoso e uma consistência perfeita pra recheio. Esse recheio ele não vaza do bolo, então você pode fazer pra aniversário, que ele tem uma consistência maravilhosa. Aqui eu espalho esse recheio com a bundinha da colher, pra ele ficar bem certinho ali na minha forma, não ficar um lado mais alto que o outro, com mais recheio. E em seguida eu venho colocando os meus morangos já higienizados, tá? E eu não tiro, gente, o cabinho do morango e evito colocar morangos que estão machucados. Por quê? Pra evitar desse morango soltar água aqui no meu recheio. Então se você picar o morango ou tirar aquele cabinho verde, ele vai começar a soltar mais água do que o normal aqui no seu recheio e não vai ficar legal. Por cima dos morangos eu coloco o restante do meu brigadeiro, então vai ficar bem certinho ali a quantidade de recheio em cima e embaixo ali dos morangos. Então fica assim uma fatia linda demais. Espalho esse recheio com a bundinha da colher pra ficar tudo certinho, não ficar um lado maior do que o outro, né? E se vocês quiserem, pode fazer esse processo com uma manga de confeitar, espalhando ali com a manga que também facilita demais. Por cima do meu recheio eu coloco a minha última camada de massa e rego essa massa muito bem ali com o restante da minha caldinha de água e leite condensado. E o meu bolinho já está montado, pronto ali pra ficar na geladeira de um dia pro outro, pra ele ficar bem geladinho e também estruturado pra depois eu cortar com facilidade as minhas fatias. Aqui, gente, os meus pudins já tinham gelado e eu vou desenformar esses pudins. Aqui na parte de cima ficou super lisinho, né? Tô passando uma faquinha ali na lateral porque eles estavam um pouco grudadinhos na lateral e eu faço isso pra facilitar na hora de desenformar. E eu também, às vezes, aqueço a base da minha forminha na boca ali do fogão pra facilitar na hora de desenformar. E agora, né, chegou a hora da verdade estou desenformando o pudim e ele ficou, gente, muito gostoso. Mas eu ainda não atingi o meu objetivo principal que é um pudim totalmente lisinho. Aqui nas laterais do pudim ficaram com alguns furinhos mas o pudim, né, por dentro ficou bem lisinho ficou assim do jeito que eu queria e super cremoso, vou mostrar aí pra vocês. Um dos pudim eu vendo inteiro, né? Então eu já coloquei ali na minha embalagem G32 da Galvanotec que é a mesma embalagem que eu uso pra colocar os meus bolinhos caseiros de 19 centímetros, 16 centímetros e também os meus pudim, né? Então é uma embalagem super prática, né? E versátil. E o meu outro pudim eu vou cortar as fatias e vou colocar nas minhas embalagens G658 também da Galvanotec. E eu vou deixar aqui abaixo pra vocês também na descrição do vídeo o link e também as redes sociais da empresa que me enviou essas embalagens. Então aqui, gente, finalizando, né, os meus pudim, eles ficaram assim eu gostei bastante do resultado o sabor ficou maravilhoso ficou super cremoso também porém ainda não cheguei no resultado 100% e eu vou testar aqui com vocês a embalagem de pudim da Ver que é uma embalagem de plástico, né? E ela deixa esses pudim do lado de fora bem lisinho porque ela não esquenta quanto a forminha de alumínio. E depois do bolinho ter gelado bem de um dia pro outro lembrando, gente, que esses bolos com morangos frescos ou qualquer outra sobremesa tem a realidade de apenas um dia então essas fatias eu tenho que vender no dia que eu corto elas não tem como vender no outro dia, tá? Então depois de gelado bem ele fica dessa forma aqui bem estruturado e eu vou partir essas fatias lindas com vocês primeiro eu faço, né, a marcação do tamanho das minhas fatias esse bolinho feito nessa forma 20 por 15 por 10 de altura eu consigo 12 fatias de mais ou menos 200 gramas cada uma essas fatias com morango elas pesam um pouquinho mais mas é nessa média que eu falei pra vocês depois que eu demarquei então eu venho cortando as fatias você pode ir cortando e tirando elas mas aqui eu faço dessa forma porque como tem morango pode ser que quando eu for tirando as fatias e for ficando só as últimas o morango na hora de cortar ele pode querer vazar ali do bolo então eu tô cortando todas pra depois ir tirando elas aqui da minha bandeja e na primeira fatia, né, a gente fica naquela expectativa de ver aquela fatia linda, maravilhosa e aí não tinha morango à vista, né só ali na lateral e aí eu falei, ai meu Deus só que aí conforme você vai cortando as outras fatias aí o morango vai aparecendo tem umas fatias que ficam mais bonitas do que as outras e são essas fatias que a gente usa, né pra tirar as fotos e postar ali nas nossas redes sociais pra atrair os nossos clientes lembrando que todas as fatias estão igualmente deliciosas, né só que umas aparece melhor o corte ali do morango pra finalizar as fatias eu apliquei nossa cobertura, né que é o nosso brigadeiro cremoso de chocolate meio amargo o mesmo que eu vou aplicar nos meus bolinhos de cenoura e ele fica super cremoso e com brilho maravilhoso e também eu coloco algumas raspas de chocolate meio amargo na verdade essa barra que eu estou utilizando ela não é chocolate nobre é a raspar e cobrir ela é própria pra fazer raspas porém ela não tem o mesmo sabor ali do chocolate nobre mas se você quiser você consegue fazer essas raspas usando o chocolate nobre porém você vai ter um pouquinho mais de dificuldade porque como ele não é tão macio, né quanto essa própria barra raspar e cobrir daí ele quebra um pouco mais e olha que show que fica essas fatias gente, vende muito aqui no delivery e nessa rotina de produção não poderia faltar os caseirinhos gente, sempre tem alguma opção de bolo caseiro no meu cardápio tanto inteiro quanto fatia porque vende muito no café da tarde vendemos muito, né pra funcionários de empresas que trabalham aqui perto e daí a gente faz entrega e também tem a opção de retirada e é um produto que sempre tem no nosso cardápio aqui eu estou fazendo a massa do meu bolinho de limão essa massa eu faço a partir da minha massa base e apenas saborizo ela com suco de limão e raspas lembrando, né que pra fazer as saborizações as proporções são diferentes por exemplo, no bolo de limão é uma quantidade de suco que eu tiro um pouco do leite e no bolo de laranja já é quantidades diferentes então, cada saborização tem uma quantidade certa pra continuar com a qualidade da massa uma massa macia, fofinha, né e também com o sabor daquele bolinho que você quer saborizar ali eu bati os ovos, o açúcar e o óleo por dois minutinhos daí eu acrescentei o leite todos os ingredientes se possível em temperatura ambiente e o leite já estava com o suco de limão acrescento também as raspas de limão misturo muito bem com a ajuda de um fuê e por último eu acrescento a farinha de trigo e o fermento é muito simples aqui a diferença é que eu diminuo um pouco no leite adiciono o suco de limão e também raspas, né pra deixar ele com aquele sabor e também com aquele aroma maravilhoso depois que eu fiz o bolinho de limão eu já parto, né pra produção do meu bolinho de cenoura que ele tem todo dia esse aqui tem todos os dias porque também vende muito gente, bolo caseiro vende e o de cenoura, assim, aqui na minha cidade diz parado o que mais vende e pra não ter só bolo de cenoura todos os dias eu gosto de fazer o bolo de cenoura o mesclado, né com o chocolate o formigueiro pra diferenciar ali no cardápio e sempre ter uma outra opção como no caso desse dia o bolo de limão em outro dia um bolo de chocolate e assim eu vou misturando e colocando outros sabores pra não ficar um cardápio repetitivo e essa receita do bolinho de cenoura pra quem me segue há algum tempo já sabe ela é de cor e salteado e ela é muito elogiada pelas minhas alunas, seguidoras e também pelos meus clientes aqui na cidade é um bolo que fica super úmido e fofinho com o sabor da cenoura fica bom demais e com uma cobertura de chocolate melhor ainda e ela é muito fácil eu bato os ovos o açúcar o óleo e a cenoura por uns 3 minutinhos não vai nenhum tipo de líquido nessa receita porque a cenoura já faz esse papel porque ela tem uma grande quantidade de água na sua composição e aí depois que eu bati muito bem esses 4 primeiros ingredientes eu despejo em um bowl acrescento a farinha e o fermento e a massa de bolo de cenoura perfeita já está pronta aqui eu tinha feito uma quantidade para 2 bolinhos de 19 centímetros então eu estou pesando e vai dar mais ou menos 600 gramas de massa em cada forminha meu esposo já havia untado elas com margarina e polvilhou farinha de trigo mas pode usar desmoldante caseiro tem receita no canal que o resultado é excelente também então aqui os 3 bolinhos prontos vou levar para assar a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos enquanto os bolinhos vão assando eu vou fazer a cobertura do meu bolo de limão que é leite condensado e suco de limão o suco de limão ele vai dar uma consistência mais firme ali para o leite condensado e ele vai ficar um cremezinho mais azedo perfeito ali para colocar por cima do bolo e ajudar até a intensificar o sabor de limão nesse bolinho maravilhoso então é só colocar o limão no leite condensado e misturar muito bem que ele vai chegar nessa consistência aí se vocês quiserem podem colocar também um pouquinho de raspa de limão para ficar com aqueles pontinhos verdes bem bonitinhos mas cuidado para não colocar muito e amargar ali a sua cobertura e partindo agora para a finalização desses bolinhos caseiros é a melhor parte nossa como eu gosto de fazer essa finalização porque é muito satisfatório eu venho colocando a nossa cobertura de chocolate meio amargo sobre os meus bolinhos de cenoura essa cobertura é a mesma que eu utilizei lá no nosso bolinho recheado de leite ninho com morango e ela fica gente com essa cremosidade aí quando a gente finaliza e adiciona o creme de leite no final da receita parece que ela vai ficar mole né mas depois que ela esfria e descansa ela fica perfeita para essa finalidade então aplicada ali a cobertura dos bolinhos de cenoura eu venho aplicando a cobertura do meu bolinho de limão eu dei uma misturadinha ali antes de aplicar no bolo porque conforme essa cobertura ela vai ficando parada e descansando ela vai ficando um pouquinho mais firme aí você mistura ali com a colher que ela volta a ficar um pouco mais fluida e cremosa para você aplicar no bolo coberturas aplicadas e agora é hora de finalizar com as raspas de chocolate estou usando nos bolinhos de cenoura a mesma raspa que eu usei no meu bolinho de leite ninho com morango então essa raspa que eu estou fazendo agora eu estou usando a barra de chocolate raspar e cobrir não é chocolate nobre mas esse chocolate é próprio para raspar e cobrir sobremesas bolos então ele é um pouco mais macio e ele enrola com mais facilidade já no bolinho de limão eu vou usar chocolate nobre então eu tinha uma barra aqui de chocolate branco é o chocolate da Melkin é uma barra um pouquinho menor então eu estava com mais dificuldade de fazer mas como o chocolate é nobre e ele não é tão macio quanto o raspar e cobrir já falei isso aqui com vocês aí também dificulta um pouquinho mais mas você consegue sim fazer raspas de chocolate com chocolate nobre e o sabor ele fica bem melhor finaliza aqui o meu bolinho de limão com algumas raspas de limão e os bolinhos caseiros já estão prontos e olha só o resultado gente fica lindo demais eu sou apaixonada nesses bolinhos e vende muito bem tanto o bolinho inteiro quanto as fatias que eu vou mostrar para vocês agora o bolinho mais alto eu sempre vendo ele inteiro e esse bolinho mais baixo eu corto oito fatias de mais ou menos cem gramas cada uma lembrando que aqui tem o peso do bolo e também da cobertura o bolo ele pesa em médio seiscentos gramas mais duzentos gramas da cobertura que vai me dar mais ou menos oitocentos gramas no total e oito fatias de mais ou menos cem gramas cada uma a embalagem que eu estou utilizando é a G658 da Galvanotec é a mesma embalagem que eu uso para colocar as fatias de pudim ela tem a tampa articulada e um pouquinho mais alta então ela é perfeita para esse tipo de sobremesa e agora eu vou repetir o mesmo processo com o bolinho de limão mesmo ele sendo feito na forminha um pouquinho mais alta ele também me rende oito fatias de mais ou menos cem gramas cada um e esse bolinho ele fica muito gostoso o chocolate branco dá um contraste muito bom com a cobertura azedinha ali do limão então é uma receita maravilhosa para vocês também incluírem aí no cardápio de vocês e esse aqui é o resultado das nossas fatias de limão e também de cenoura que sai muito bem no delivery e também pode ser vendido facilmente na rua e agora para finalizar essa produção maravilhosa eu vou fazer a montagem dos meus bombons de morango já ensinei essa receita aqui no canal para vocês caso queiram ver é só voltar alguns vídeos aqui atrás que tem ela bem detalhada então aqui os morangos já estão higienizados e bem picadinhos eu vou colocar eles nas minhas embalagens de 140 ml vou deixar também na descrição do vídeo para vocês por cima do morango eu aplico o nosso creme de leite ninho que eu ensinei nesse vídeo aqui para vocês que ele fica super leve cremoso e com uma cor maravilhosa bem apetitoso e por cima do creme de leite ninho eu vou aplicar o ganache que também eu ensinei aqui nesse vídeo para vocês e eu estou mudando a forma como eu trabalho com esses produtos que vão morangos frescos então no caso do bombom eu sempre montava ele poucas horas antes de abrir o delivery porque ele tem uma validade muito baixa de apenas um dia então eu gosto de vender o produto bem fresquinho para o cliente porém com poucas horas uma, duas horas de prazo que eu tinha montado os meus bombons ele já começava a soltar bastante água então agora eu estou montando o potinho do bombom de morango na hora que o cliente ele faz o pedido e esse aqui é o resultado do meu bombom de morango que é uma das sobremesas que eu mais gosto porque é a combinação perfeita do azedinho do morango o creme de leite ninho e o amargo do chocolate meio amargo e essa foi a nossa produção de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado dessa rotina de produção caso tenha ficado alguma dúvida pode deixar aqui abaixo nos comentários que o meu esposo nós vamos responder nós estamos aqui para ajudar e não esqueça de compartilhar esse vídeo faça parte também dos nossos grupos lá no whatsapp e me siga também no instagram e no tiktok fiquem com Deus um super beijo e até o próximo vídeo tchau